E aí meninas e meninos, bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo gravar aqui pro canal Eu vou contar pra vocês como foi que eu emagreci 10kg nessa quarentena com 13 anos, o que me motivou O que fez parte desse processo, como foi que aconteceu, o motivo pra eu ter emagrecido tanto Vou mostrar pra vocês também algumas fotos como foi antes e depois do processo pra vocês verem a diferença E é isso, então bora nessa! Antes do vídeo começar eu quero deixar bem claro pra vocês não se basearem na minha alimentação, no meu ritmo Cada corpo é um corpo, é a melhor pessoa pra falar e dizer como é que vocês tem que emagrecer É um nutricionista se você tem problemas de distúrbio alimentar, quer emagrecer, enfim A melhor pessoa é um profissional que trabalha com isso, então eu recomendo pra vocês um nutricionista Por mais que não tivesse nenhum profissional por trás do meu emagrecimento, por trás desse processo Tinha os meus paixos, tava extremamente ciente da situação e não foi assim nada radical, gente Eu vou contar pra vocês o que aconteceu pra vocês também não acharem que foi mágica Pra vocês também não acharem que foi mágica, porque não foi de um dia pro outro Demorou esse processo de o que, mãe? Uns 4 meses Uns 4, 5 meses, eu perdi 10kg, então bora lá que eu vou começar a contar a história pra vocês Eu vou deixar aqui algumas fotos, tiktoks, enfim, o que eu tiver antes desse... antes do emagrecimento E aí pra vocês terem um parâmetro, então E agora vai umas fotos de como que eu estou nesse exato momento Hoje é dia... que dia é hoje? 25 Hoje é dia 25 de outubro, eu ainda não bati a minha meta Eu quero perder acho que uns 2, 3kg Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês algumas fotos de como é que tá o meu corpo Então a mudança pra mim foi com certeza radical Eu nunca fui do tipo de menina muito, muito, muito magrinha Até porque é o do meu biotipo, como eu falei, cada pessoa tem um corpo E o meu biotipo, bem ou mal, é o que? Meu braço ele é mais cheinho, gente, eu tenho perna grossa Então eu posso emagrecer o quanto for que eu não vou ficar assim Mas assim, só de ter emagrecido, só de estar mantendo uma alimentação saudável Isso ajudou demais, demais, demais na minha autoestima Na minha saúde, eu me vejo muito mais disposta Isso é muito importante Eu tenho 13 anos, como eu falei pra vocês Tenho uns 58 de altura e antes da quarentena eu pesava 58kg Gente, eu pesava sim Pra minha estatura eu pesava o que uma mulher adulta pesa Eu tenho 13 anos, então eu realmente me vi na necessidade de emagrecer Foi, e na quarentena também, tudo que aconteceu Gente, eu já gravei 500 vídeos de desabafo pra vocês Se vocês ainda não viram Vou estar aqui nos cards E acho que durante a quarentena, quando eu comecei a ficar muito sozinha Quando eu vi que eu não ia sair de casa nem tão cedo Eu acho que no início da quarentena, quando eu me vi muito sozinha Muito solitária aqui em casa Essa mudança, né, eu acho que eu comecei a tacar tudo na comida Porque eu sou muito ansiosa E assim, eu sou de pessoa que pra tudo eu como Tô feliz? Como? Tô triste? Como? Tô nervosa? Como? Então tudo pra mim eu enfiava na comida E aí, no meio da quarentena, quando eu vi que as coisas não iam mudar Eu falei assim, chega, chega filha, chega Você vai chegar nos 60kg E acho que foi isso, gente Foi assim, no meio da quarentena que me veio a suspiração Minha mãe também começou a malhar A gente começou a malhar na academia aqui do prédio Então eu fui cortando as coisas aos poucos Eu assim, eu cortei feijão Não, feijão Eu cortei primeiro arroz Aí eu cortei pão Tentei diminuir fritura, essas coisas E foi quando eu comecei a fazer academia Hoje em dia eu como totalmente diferente Porque eu comecei a me acostumar com o tipo de alimentação mais limitada Que assim, eu vejo que é o necessário Hoje em dia eu como salada na hora do almoço Com total prazer Eu falei ontem com a minha mãe Eu amo a salada Eu descobri que eu tenho um gosto por essas coisas A gente foi no mercado ontem comprar algumas coisas assim Fitness também Porque eu peguei gosto E eu quero mostrar aqui pra vocês também um pouquinho do que eu faço na academia E eu tenho algumas fotos que durante esse processo eu fui tirando por orgulho Então assim, eu acho que eu tenho algumas fotos aqui de alguns pratos, ó Eu tenho algumas fotos na academia também Porque eu tento manter pelo menos de meia hora a 40 minutos na esteira Que é o que eu faço Eu não faço muito mais coisa, musculação, nada disso Eu já faço esteira Bicicleta, às vezes, quando eu tô afim E abdominal Então assim, que eu tiver foto, gente, eu vou deixar pra vocês Antes de ir à academia e realmente levar isso como objetivo Emagrecer Eu via exercício físico como uma dificuldade Eu arranjava dificuldade pra qualquer coisa Ah, subir escada Ah, mas é que eu não gosto Ah, fazer exercício em casa Ah, mas deu preguiça E assim, quando eu tava nesse ritmo Não tava funcionando Eu só comecei a emagrecer mesmo Quando eu fechei a boca e comecei pra academia E antes de levar esse projeto fitness com seriedade Realmente quando eu comecei a ver isso como objetivo de vida Emagrecer Não dava certo Porque eu botava dificuldade em tudo Ah, mas é que eu tenho preguiça de subir escada Ah, mas é que eu tenho preguiça de fazer exercício em casa Então, quando eu tava nesse ritmo Não tava dando certo Eu realmente comecei a ver resultado Quando eu fechei a boca e comecei a ir pra academia Então, é essa verdade que eu quero trazer pra vocês Que assim, não é um instrumento que vocês têm A cabeça, a cabeça de vocês que vai trazer os resultados Entendeu? Então, vocês têm que ser objetivos Vocês têm que querer isso pra ver resultados Assim, se você não tiver uma academia Sobe escada Se você não tiver academia, vai correr na praia Então, assim É isso que eu tô tentando fazer Não existe milagre de ter esforço Exatamente Não existe milagre Tem que haver esforço Não é mágica Você não emagrece assim Eu queria, queria Mas não é assim Eu não tinha cabeça pra isso Porque eu nunca soube fazer concessões Eu sempre fui muito de doce Muito de doce Muito salgado Muito assim, eu achava que eu não ia conseguir emagrecer E outra coisa É que eu colocava culpa do meu peso no meu biotipo E isso, assim Isso é uma coisa totalmente errada Uma coisa é seu biotipo Outra coisa é É o que você come e engorda Então, assim O meu biotipo não interfere no meu emagrecimento Interfere na minha estrutura corporal Corpórea Sei lá a palavra Então, assim Quando eu comecei a ter cabeça Quando eu comecei a pensar nisso Foi quando tudo fluiu E pra deixar aqui extremamente registrado Que em nenhum momento eu deixei de parar de comer Pra emagrecer Até porque isso não traz resultado Você perde líquido, mas não perde gordura Então, eu comi Eu só aprendi a me alimentar direito, gente Eu realmente Eu fiz concessões No início, eu realmente Eu fui bem Quando eu comecei a levar a sério Eu fui bem radical Não vou mentir pra vocês Que eu cortei tudo Tipo assim Eu cortei massa Eu cortei arroz Pão Tudo, tudo, tudo Fritura Eu cortei realmente E eu acho que assim Isso me fez muito bem Porque hoje em dia eu já não vejo necessidade Eu como muito raramente Quando eu tô com vontade Que eu como doce Eu não vou deixar de comer Só pra não engordar Eu como sim Mas eu faço concessões Mas em nenhum momento eu deixei de comer Pra emagrecer E isso é muito importante Então, eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês De como é a minha rotina alimentar Porque eu como quase todos os dias A mesma coisa Que eu me acostumei Não é que eu como todos os dias A mesma coisa Mas assim Eu digo que eu mantenho uma padronização Que é o quanto eu aguento comer Nossa, gente Eu como muito menos Às vezes eu Por exemplo, meu pai Pede pizza todos os dias de semana aqui em casa Eu não aguento ver a maldita pizza Eu fico enjoada Agora, não é que eu não como Mas é que eu aprendi a me controlar Entendeu? Agora Eu como eu falei pra vocês Eu aprendi a fazer concessões Não é que eu me privo de comer açaí doce Às vezes eu como Mas eu tô falando que assim Essa rotina que eu tento manter durante a semana No final de semana é diferente Às vezes eu como uma besteirinha Quando eu tô com as minhas amigas Deus me livre que eu ficava pensando em fazer dieta Quando eu tô com as minhas amigas Eu taco na comida mesmo Mas eu tenho ciência, gente Entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo Às vezes Eu vou mostrar agora uma foto pra vocês Mais recente Muito, muito mais recente Eu acho que assim Tem umas duas semanas essa foto Uma semana essa foto E aí só de continuar nisso De me alimentar bem Continuar os exercícios Eu vou mostrar as fotos De como eu me pesava na balança Uma semana atrás E essa semana Um quilo de diferença, gente Um quilo Eu tava com 50 Agora eu já tô com 49 E eu pretendo chegar nos 47 E eu acho que a coisa mais gratificante que tem É você começar a perder suas roupas Porque eu tentei um dia que eu fui com a minha mãe E a gente, assim, tentou tirar o dia pra tirar algumas fotos Eu não entrava nas roupas, gente Tava muito, muito larga Então eu quero fazer também um vídeo pra vocês Que algumas comprinhas da Shen que eu fiz E aí eu quero experimentar as roupas Também pra vocês verem o progresso O que que ia acontecer Como é que tá o meu corpo Mas é isso É extremamente gratificante você ver que assim Tá dando resultado Eu perdi muita, muita roupa Hoje em dia, gente, eu meto em roupa, assim, de dois anos atrás Então short, short, uma coisa Eu perdi short pra caramba Eu só, ó Eu só tenho que eu tô usando agora mais um Não dá pra ver na câmera Não pega Então foi esse vídeo Gente, eu queria gravar esse vídeo Pra compartilhar com vocês Uma conquista tão, tão grande Eu sempre fui acima do meu peso Eu nunca fui uma criança magrinha Nada do tipo Então pra mim isso é uma conquista E tanto perder peso Ver, assim, minhas fotos antigas E ver o quanto eu mudei E é isso Do mesmo jeito que eu acho que vocês torcem por mim Eu torço por vocês Se vocês também estiverem nesse progresso Eu quero que vocês me chamem no direct Eu tô aqui pra ajudar vocês Se vocês quiserem alguma dica Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos do tipo Me avisem aqui nos comentários Deixem bastante like Talvez eu grave vídeos Da minha rotina alimentar Pra vocês entenderem um pouquinho mais Porque só falando Eu sei que é um pouco complicado de entender E é isso Eu não quero que vocês se baseiem Nos meus hábitos de alimentação Como eu falei lá no inicinho do vídeo Cada corpo é um corpo Cada pessoa é uma pessoa Sente fomes em graus diferentes Então procurem ajuda Eu procurei ajuda da minha mãe Do meu pai Que me ajudaram bastante E eu tive total consciência Do que eu tava fazendo Não é como se eu tivesse parado de comer Tivesse assim Fazendo mais do que eu pudesse Ah é gente Nada disso dieta louca Dieta é um bagulho temporário Porque você faz uma semana Daqui a pouco você começa a ver o desejo De comer tudo aquilo que você não comeu Então você acaba atacando na comida de uma vez só Então nada de dieta gente Assim reeducação alimentar é a palavra Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique bastante em gostei Não se esqueçam de me seguir Em todas as minhas redes sociais Como está aparecendo aqui na tela E um beijo de felicidade pra todos vocês Até os próximos vídeos E tchau tchau Fui E tchau E tchau Tchau, tchau.